Graças a Deus! Meus irmãos, minhas irmãs, os relógios marcam meia-noite. Hoje é dia 21 de agosto de 2024, quarta-feira. Eu gostaria de convidar todos vocês para nós clamarmos ao Senhor agora na poderosa oração da meia-noite. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Jó, no capítulo 42, no verso de número 10. E Deus virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando nós oramos uns pelos outros, o Senhor trabalha por nós e o Senhor trabalha em nós. Eu não sei como você está, como você se sente ou como anda as coisas aí na sua casa e na sua família, mas eu sei que o Deus que vira cativeiro, ele não está dormindo. Ele está sempre pronto para nos responder. Eu quero te convidar agora a colocar toda a sua casa, a sua família, as suas preocupações nas mãos do Senhor e o Senhor cuidará de ti. Fecha os seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Senhor meu Deus, poderoso, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, perdão pelas nossas palavras, pelas nossas iniquidades. Perdão, Senhor, perdão pelas nossas transgressões, por tudo, Senhor, que nós temos falado, que nós temos pensado e que nós temos dito. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos falado. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos praticado. Neste momento de oração, meu Pai, nós clamamos ao Senhor. Neste momento de oração, meu Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia, nós pedimos pela Tua graça, nós pedimos pela Tua compaixão. Atende, Senhor, o nosso clamor. Atende, Senhor, as nossas súplicas. Atende, Senhor, a nossa petição. Está escrito, meu Pai, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que ainda não sabes. Meu Deus, neste momento de oração, nós queremos Te clamar, ó Pai. Neste momento de oração, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Tende compaixão nesta hora. Tende misericórdia neste momento, meu Pai, para trabalhar na vida deste irmão. Para trabalhar, Senhor, na vida desta família. Para trabalhar, Senhor, neste lar. Para trabalhar na vida de cada pessoa, Senhor, que está orando conosco agora. Esta pessoa que, neste momento, meu Pai, ela fez um propósito de clamar. Ela fez um propósito de orar, Senhor. Ela fez um propósito de falar com o Senhor. Senhor, na certeza que o Senhor vai libertar esta pessoa deste mal. Na certeza, meu Pai, que o Senhor há de trazer a libertação. Tanto para esta mulher, quanto para a sua casa e quanto para a sua família. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas palavras. Perdoa, Senhor, as nossas vaidades. Perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões. Perdoa, Pai, o que nós temos falado, pensado ou praticado. Perdoa-nos neste momento, para que a nossa oração não seja em vão. Para que o nosso clamor não seja impedido. Para que a nossa petição, ó Pai, ela não seja impedida de chegar ao trono da graça. Ela não seja impedida, meu Deus, de chegar ao trono da glória. Meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, diante do Seu domínio, diante do Seu poder. Senhor, nós oramos agora, pedindo ao Senhor, Pai, a libertação. Pedindo ao Senhor o toque das Tuas mãos, para o Senhor repreender nesta hora todos os demônios de imoralidade. Senhor, todos os espíritos, ó Pai, que tentam dominar mente, que tentam dominar carne, que tentam dominar corações. Senhor, todo o sentimento de imoralidade. Senhor, não deixe que este demônio traga sobre a vida desta pessoa esta destruição. Senhor, falo a homens, ah, Senhor, falo também de mulheres, falo de jovens, falo de crianças que estão novas, já é acompanhada por espíritos malignos. Senhor, existem jovens, Senhor, que ainda estão em formação do caráter, mas levado a depravação, Senhor, sexual. Quantas crianças, ó Pai, que eram para ter a mente pura, mas já são contaminadas, devido às novelas, devido aos filmes, devido, Senhor, o que essas crianças têm assistido em televisão. Senhor, este homem, esta mulher, que tem essa fraqueza na carne. Senhor, que os seus membros estão levados à escravidão da impureza, da maldade. Senhor, estão se inclinando para aquilo que é impuro, oferecendo os seus membros, ó Pai, para servirem a todo tipo de moralidade. Mas neste momento, meu Pai, nós cremos na libertação do Senhor, nós cremos na transformação, ó Pai, porque está escrito, se já ressuscitamos com o Senhor, nós temos que buscar as coisas que são de cima. Meu Pai, o apóstolo Paulo disse que nós temos que fugir dos prazeres da carne, mostrando, Senhor, que a impureza, ela contamina o homem, ela escraviza o homem. São espíritos imundos, meu Deus, treinados, e tem objetivos, meu Pai, de lançar na mente desta pessoa, lançar sentimentos neste homem. Todo tipo de imundícia, levando a estar correntado em pensamentos e em sentimentos carnais. Senhor, quantas pessoas, Senhor, que estão orando conosco, que na sua mente, Senhor, vem pornografia, que na sua mente vem, Senhor, espíritos malignos, que na sua mente vem, Senhor, cenas obscenas, cenas de sexos. Cenas, Senhor, até mesmo de imoralidade, desejos que lhe faz, meu Pai, até mesmo, Senhor, cegalhe o entendimento. Quantas pessoas que estão orando agora, que o desejo, Senhor, está quase incontrolável. O desejo, meu Pai, está dominando esta pessoa, esta pessoa que é levada por masturbação. Senhor, repreenda agora este demônio, meu Pai, que escraviza esta pessoa, Senhor, que escraviza este homem, escraviza este jovem, que escraviza esta mulher. Senhor, o chamado sexo solitário, Senhor, vai repreendendo agora, vai queimando esta força que abate esta pessoa, essa força que abate esta mulher, levando a ela, Senhor, a um sentimento sujo, a um sentimento imoral, a um sentimento, Senhor, contaminoso, em nome de Jesus Cristo. Toca nesta hora, Senhor, e vai trabalhando. Eu não sei por onde estes demônios entraram, se foi por meios de comunicação. Senhor, eu não sei qual foi o canal usado para esta imundícia de Satanás, mas eu creio que hoje o segredo é a oração. E nós cremos, ó Pai, que toda impureza que são transmitidas através de filmes, através de novelas, através de comerciais, através de propagandas, através, meu Pai, de tantas coisas que estão bombardeando a mente deste homem. A poder no teu sangue está escrito, meu Pai, que todo julgo será despedaçado por causa da unção. Traga neste momento a unção do alto da cabeça, porque, meu Pai, os olhos são a candeia do corpo, de tal maneira que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Senhor, Senhor, esses ataques malignos que têm como objetivo destruir, Senhor, os valores morais desta pessoa. Senhor, e alguns se tornam tão presos a esses desejos impuros que agem de maneira irracional. Senhor, são pessoas que andam seminuas. São pessoas, ó Pai, que praticam imoralidades em qualquer lugar. São pessoas que não conseguem assentar na frente da internet, porque são levadas pelo Espírito de Pombagira. São levados por Espírito, meu Pai, de imoralidade. Senhor, destruindo os valores, tornando esta pessoa presa aos desejos impuros e agindo de maneira irracional, Senhor. Não conseguindo controlar sentimentos e desejos, este homem, Senhor, que sempre está vendo a pornografia no celular. Este homem, Senhor, que é viciado em filmes eróticos. Esta pessoa que é viciada em pornografia, seja em filmes, seja em revistas, seja, meu Pai, em novela. Eu não sei, meu Pai, mas de uma coisa eu sei, que aquele que peca, Senhor, fora do corpo, ele comete pecado. Mas aquele que se prostitui, aquele que se masturba, aquele que adultera, aquele que fornica, ele se peca contra o seu próprio corpo. Mas nesta hora, meu Pai, não há corrente, que o teu sangue não seja capaz de destruí-la. Não há prisão, que o teu sangue não seja capaz, Senhor, de visitar agora. Senhor, joga por terra, joga por terra, Senhor, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estas atitudes, meu Pai, que os demônios estão agindo neste corpo. Esta menina que tão nova, já pensa coisas malignas. Esta criança que tão pequena, já tem, Senhor, atitudes profana. Esta criança que pequena, seduz homens adultos. Esta criança, meu Pai, que tão pequena, age com sensualidade aonde anda. Age com sensualidade aonde pisa. Age com sensualidade. Queima esse espírito maligno, que veio pra destruir esta criança. Queima, Senhor, esse espírito maligno, que veio pra destruir a vida desta adolescente. Essa menina, meu Pai, que está pensando em coisas terríveis. Senhor, meu Deus, olha quanta imoralidade. Alguns sejam ser escravizados a ponto de mandar fotos nuas para outras pessoas. A ponto de se exibir na frente de webcam. A ponto, Senhor, de fazer todo tipo de coisas erradas. Oh, meu Deus, entra, alabá, churacaia, alabá-se, alabaia. Emanacanda, alabaceia. Entra nesta casa como uma muralha de fogo. Entra nesta casa como uma muralha de fogo. Cortando o laço, repreendendo o embaraço. Destruindo o poder de Satanás. Destruindo o poder do adversário. Para libertar esta pessoa. Senhor, todas essas atitudes que esses demônios, oh Pai, estão exercendo nessas vidas. Senhor, aprisionando em sonhos imorais. Meu Deus, eu me recordo de pessoas, meu Pai, que é comum no continente africano. Ter maridos espirituais. Esposas espirituais. Senhor, demônios que vêm em sonhos para ter relações íntimas com este homem. Demônios que vêm em sonho, em forma de mulher. Para ter relações com esta mulher. Para ter relações com este homem em forma de uma mulher. Senhor, trabalhando mente. Trabalhando corpo. Trabalhando, Senhor, no espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todos sonhos imorais. Nós te repreendemos agora, Satanás. Saia deste corpo. Saia, demônio de imoralidade. Saia, demônio de perversão sexual. Em nome de Jesus Cristo. Vai queimando. Vai repreendendo agora. Todo sonho maligno que esta mulher tem. Todo sonho maligno que este homem tem. Todo sonho maligno. Seja, meu Pai, praticando imoralidade com pessoas do mesmo sexo. Seja praticando imoralidade com pessoas do sexo oposto. Até, Senhor, demônios que se manifestam. Vindo em forma de pessoas da família. Para ter relações com esta mulher. Hoje é a tua queda, Satanás. Hoje é a tua derrota, demônio. Você que vem em sonho, em forma de pai. Você que vem em sonho, em forma de um irmão. Você que vem em sonho, em forma de um tio. Para ter relações com esta pessoa. Saia deste corpo. Saia desta mente. Saia deste sonho. Saia, espírito maligno. Mesmo o demônio que trabalha na África. Como marido da noite. Como homem espiritual. Como marido espiritual. Como esposa espiritual. Você está repreendido agora, Satanás. Porque o sangue de Jesus te derrota. O sangue de Jesus te queima. Todo demônio que domina homens e mulheres na imoralidade. Sejam queimados agora. Sejam destruídos agora. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, vai operando agora. Eu não sei qual é a brecha. Eu não sei se esta pessoa foi abusada sexualmente quando era criança. Eu não sei se esta pessoa assistiu coisa. Eu não sei qual é a brecha. Aonde demônios começaram a controlar a vontade deste homem. Aonde demônios começaram a escravizar esta pessoa. Agindo ela impulsivamente. Agindo ela por um espírito maligno e dominando. Senhor, se foi por um abuso sexual. Se foi por um estupro. Se foi por pornografia. Ou coisas desta maneira. Nós te pedimos agora. A poder no teu sangue. Está escrito meu pai. Aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Que neste momento. O Senhor passe. Trabalhando na mente desta pessoa. Trabalhando no corpo desta pessoa. Nos desejos desta pessoa. Este homem que tem assédio por criança. Saia deste corpo. Demônio da pedofilia. Este homem que sente vontade. De praticar coisas terríveis a força. Saia deste corpo. Demônio do estupro. Saia deste corpo agora. Saia deste corpo agora. Saia deste corpo. Espíritos de imoralidade. Demônios de pornografia. Saia desta mente. Saia deste desejo. Senhor. Se há algum crente recebendo alguma dessas ações. Dentro da sua casa. Por causa da televisão. Por causa do mau uso da internet. Meu Deus. Que agora. O Senhor abre os olhos desta pessoa. O Senhor abre os olhos desta mulher. O Senhor abre os olhos deste homem. Porque estes demônios são imundos. Eles resistem. Meu Pai. Quando o homem não conhece a Tua Palavra. Mas não pode resistir. A autoridade da Palavra do Senhor. Meu Deus. Se há algum espírito que esteja perseguindo alguém. Envia Teu anjo Miguel. Com a espada desembanhada. Desembanhada. Meu Deus. Para pelejar agora. Para pelejar agora. E libertar esta pessoa. Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toda perseguição. Toda inclinação. Seja liberta agora pelo poder de Deus. Seja liberta agora. Seja liberta agora. Porque quando o homem decide. Meu Pai. Entregar a vida para o Senhor. O diabo não fica. Neste momento meu Pai. Ajuda cada pessoa. Ajuda Senhor. Porque está escrito. Que aquele que é nascido de Deus. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Está escrito ainda mais. Oh Pai. Que o Senhor não nos chamou. Para a prostituição. Mas o Senhor nos chamou. Para a santificação. Tira desta pessoa. Senhor meu Pai. E os desejos. De frequentarem sexuais. Os demônios. Meu Pai. Que estão lá naquelas roupas. Demônios que estão naqueles objetos. Meu Deus. Se há alguém que está orando conosco. E é escravizada. Por desejos de comprar artigos. Por desejos de comprar coisas malignas. Receba agora. A inocência dada pelo Espírito Santo. Receba agora. A purificação de Deus na sua vida. Receba agora. A purificação de Deus. Para a sua família. Senhor tira deste homem. Todo desejo maligno. Que ele não aguenta ver uma mulher. Esta mulher que não aguenta ver um homem. Se sensualiza com o cabelo. Se sensualiza com a boca. Se sensualiza com os pés. Esta pessoa que sensualiza. Até no toque das mãos. Em nome de Jesus Cristo. Deixe este corpo Satanás. O Senhor te repreenda. O Senhor te amarra. Espírito da pombagira. Sete saia. Espírito da pombagira. Cigana. Espírito da pombagira. Rainha. Espírito da pombagira. Menina moça. Eu não sei como você atende Satanás. Mas a Bíblia declara que você é um ser vencido. Derrotado. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Tira toda a imoralidade. Do corpo desta pessoa. Da mente desta pessoa. Esta irmã que trai o seu marido em pensamento. Saia da mente agora. Este irmão que trai a esposa em pensamento. Sai da mente agora. Esta jovem tão novinha. Mas tão pervestida. Que seja agora liberta Senhor. Nós repreendemos. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Todo espírito de imoralidade. Todo espírito de imoralidade. Vai queimando Senhor. Vai repreendendo meu papai. Está escrito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Senhor chegou a hora. Do Senhor mover na nossa vida. Chegou a hora meu pai. Do Senhor mover nesta pessoa. Tu és o fogo consumidor. Tu és o fogo. Que repreenda todo o mal. Queima Senhor. Os demônios meu pai de sensualidade. Vai queimando Senhor. Vai repreendendo. Que o Senhor jogue por terra agora. Este demônio que age na vida sexual desta pessoa. Pessoa. Senhor. Quantas pessoas. Oh pai. Induzidas. A fazer até mesmo coisas erradas com animais. Que já está escrito lá Senhor. No livro de Levíticos. Que é imundo. Pessoas que cometem incesto. Tendo relacionamentos com familiares. Meu Deus. Que coisa terrível. Queima Senhor. Os demônios de pornografia. Senhor. Trabalha na vida desta pessoa. Tirando a astúcia do diabo. Tirando as ramificações. Joga por terra. Este demônio maligno Senhor. Que seja queimado agora. Peleja nesta casa. Peleja nesta família. Saia desta mente Satanás. Saia deste corpo Satanás. Saia da mente desta mulher. Senhor a poder no teu sangue. 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 Faz a obra completa. Porque nós temos a mente de Cristo. Tira da mente do marido dessa irmã. A pornografia. Senhor todo tipo maligno. Senhor de sexualidade. Vai queimando. Vai repreendendo. Quem tem o Espírito de Deus. Não pratica tais coisas. Por isso agora. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito. Trabalha em nossas vidas. Meu Senhor. Trabalha em nossas vidas. Meu Senhor. Trabalha em nossas vidas. E confirma a bênção e a vitória. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos irmãos. Chegou a hora. De nós fazermos aquela oração em conjunto. Fecha os seus olhos. Diga Senhor meu Deus. Diga com mais fé. Senhor meu Deus. Eu me arrependo. De todo o pecado. Que eu pratiquei. Na minha mente. Nas minhas atitudes. E com o meu corpo. Senhor meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos. O meu coração. E o meu corpo. Para ser templo. Do Espírito Santo. Tira de mim Senhor. Todos os maus pensamentos. Tira de mim Senhor. Todos os desejos profanos. Tira de mim Senhor. Toda a imoralidade. E me purifica com o teu sangue. Eu faço esta oração. E creio no meu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Compartilhe esta oração. Para que outras pessoas. Também façam esta oração. Um abraço bem apertado. Fique com Deus minhas irmãs. Fica com Deus meus irmãos. Um abraço. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.